Já está conosco a nossa companheira jornalista Vera Magalhães, só imagem aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom dia, Vera! Bom dia, Tiago Berrache, pra você e pra todos aí, direto dessa sauna que faz numa manhã já logo cedo aqui nesta quarta-feira. É verdade, ao longo do dia vai esquentar ainda mais. E o que está quente também, Vera, é Brasília, ou pelo menos as declarações de pessoas envolvendo o futuro governo. Paulo Guedes ontem usou um encontro na Federação das Indústrias do Rio para defender que se enfie a faca no sistema S. Ele falou duro, não dourou a pílula diante do público. Hoje, de novo, a gente já deu a informação que ontem ele acabou falando de novo sobre corte de verbas. Será que essa é uma nova faceta, Vera, do Ministério da Economia e valerá também para as negociações da Previdência Social? Olha, Tiago, foi muito interessante ver a retórica do Paulo Guedes diante do público. Como você disse, ele não tratou de dourar a pílula. Disse que hoje em dia existem aí piratas privados que agem como empresários. Afirmou que no início o corte vai ser de 30%, que se não quiserem diálogo vai ser de 50% e por aí vai. Ele parece querer sim essa mesma retórica bastante incisiva também para a negociação da reforma da Previdência. Tanto que nesse mesmo encontro ele falou ali que os governadores que quiserem conversar, quiserem apoiar a reforma, o governo está disposto a descentralizar recursos, a jogar mais recursos na mão dos estados, mas aqueles que não toparem ajudar na negociação da Previdência, boa tarde, foi um prazer te conhecer, vai lá pagar a sua folha de pagamentos. Então, se isso vai se manter ao longo do tempo, é uma questão de ver como vai ser acolhida o discurso. Essa questão mesmo do sistema S é algo que vários governos já tentaram mexer e encontraram um vespeiro, porque a indústria e o comércio e as outras categorias que têm serviços como o Senai, SESI, SEBRAE, sob o seu guarda-chuva, custeados com recursos que são transferidos via desconto e folha de pagamento, são muito articulados politicamente. Tem uma bancada forte no Congresso e não é fácil vencer essas resistências. Já houve lá atrás, até nos governos do PT, o Fernando Haddad foi um que ameaçou mexer nesse repasse de recursos, dizendo que não estava atingindo os fins e não houve avanço nisso. E o Joaquim Levy, já no governo da Dilma, propôs reter 30% das receitas do sistema S e não foi bem sucedido. Então, é algo difícil de mexer, é algo complexo, porque mexe com a vida de muita gente, de classe baixa, classe média, que usam os serviços do SESI, usam as escolas do SESI, SENAI, SEBRAE, etc. Portanto, socialmente é complexo e politicamente bastante delicado. Mas ele se propôs a mexer nesse vespeiro, assim como a reforma da Previdência também é outro assunto que a gente sabe que vem se arrastando ao longo de sucessivos governos, de difícil trato, de difícil digestão na sociedade e de difícil manejo no Congresso. Ele resolveu adotar uma retórica sem dourar a pílula, como você disse. Isso pode funcionar num governo muito popular, com bastante endosso, como é o do Jair Bolsonaro. Mas também pode criar a crispação do outro lado. Então, isso vai ser muito importante de observar. É um ministro que tem muito poder, que recebeu carta branca do presidente da República. Portanto, está encaminhando discussões que são importantes, tanto para o equilíbrio fiscal, quanto para um novo direcionamento do país, com menos burocracia, com menos cartórios, como ele diz, com mais dinamismo na economia, para que possa voltar a geração de empregos e possa voltar um crescimento mais robusto. Mas ele está fazendo isso sem luva de pelica. Se isso vai funcionar, é uma grande incógnita. Seria interessante se funcionasse. Seria sinal de que o Brasil rompeu alguns tabus a mais do que os que já foram rompidos na eleição. E esse tabu do poderio político desses setores agraciados, por exemplo, com o sistema S, é um que a gente ainda está para ver ser rompido.